O projeto de lei que obriga cartórios de registro civil comunicarem ao Ministério Público da realização de registro de nascimento de bebês quando os pais tiverem menos de 14 anos foi aprovado pela Comissão de Trabalho. A matéria é de autoria do deputado Ivan Nats e recebeu o parecer favorável do relator. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão nos termos da Constituição Federal. O colegiado deliberou ainda sobre o PL que define regras para concessão de honrarias, comendas, condecorações e homenagens em Santa Catarina. A proposta do deputado Bruno Souza quer regulamentar a destinação de títulos. O projeto aprovado evita que pessoas inelegíveis recebam homenagens. O projeto aprovado evita que pessoas inelegíveis recebam homenagens.